E dá uma geral nele, através de ambulador, cabo de embriagem, freio. E depois disso, eu descobri que a direção dele estava quebrando meus braços, então, pesada, botei uma direção elétrica nele. E eu acho que até estou me adiantando muito quando estou falando dessas coisas antes de chegar na cena. Nesse dia, eu estava fazendo o meu primeiro teste com ele, fiz uma viagem super muito pronta. Mas está aí as imagens da direção elétrica que eu botei, que eu mandei botar, na verdade, que era muito pesado para dirigir esse ano. Aí, após fazer esse trabalho, com todos os ajustes, acerto, parti para outras experiências com ele, que ele era muito garganta, gastava muito, o consumo era elevado demais. Aí, eu comecei a aplicar um esquema, fiz hidrogênio, estalei hidrogênio nele, não deu economia, piorou até. Saí, gastei todo o gasolina, não estava, inventei de botar o vapor de gasolina. Começou a melhorar, deu uma melhoradinha, calma, começou a andar. Mas a economia, que é bom, não deu muito, não. Aí, fui fazer umas pesquisas e descobri que o sensor de temperatura do ar podia ser o problema. E olha só o que eu descobri. O sensor de temperatura dele estava virado em um bandareco. Aí, a solução, comprei um novo, coloquei e comecei a experimentar a economia. Mas a lataria ainda estava para se ver na figura, assim, até que estava mais ou menos, mas para olhar de perto estava horrível. Começamos uma pequena reforminha, que era só para tirar uns risquinhos e dar uns retorques na pintura. Mas o trabalho evoluiu para uma dimensão que a gente teve que descalavrar ele todo. Lixar todas as laterais, alinhar a cana. Tinha uns risquinhos e haver, estava em ter um trago baixo. E aí, a solução, meter a lixadeira, cascar em massa. Olha bem como estava ele. Cheio dos dodões. Mas, tudo bem. O serviço que era para custar 1x, custou 5x. Fora a mão de obra do rapaz que fez para mim. E, no decorrer do período, a cada pedaço de lata que a gente deixava, encontrava mais e mais do que ele. E aí, o troço encascurrou mesmo. Levou, na verdade, esse vídeo é bem acelerado, mas esse trabalho levou 9 dias. Para esse trabalho, eu tive que improvisar, inclusive, um compreensor de pintura, feito com motor de geladeira e cotijão de gás, de líquido. Esse gás que eu usei em ar-condicionado de carro. Fiz um compreensor. A lixadeira que a gente está usando aí, que vocês estão vendo, é uma lixadeira de madeira. É uma lixa de madeira. Depois, vocês vão ver no vídeo, para a gente fazer o polimento dele e tudo mais, que aconteceu que estava um dia, que dava um dia quente e uma noite fria. Um dia quente e uma noite fria. E, nesse meio tempo, teve chuva também, subiu uns dias, tivemos que trabalhar de noite, que nem está dando pra ver aí. E, no final, até que saiu muito bom para as condições em que foi executado. E, no sexto dia, no sexto dia, foi acabada a pintura dele de tinta, de material de pintura, no sentido geral. Aí, tivemos que dar um tratamento de vieniz nele. Umas três demões a gente deu de vieniz. Depois das três demões de vieniz, a gente dá as cores ali e chamou ele. E, no final de todo o trabalho, até que a gente se saiu muito bem. Vocês estão vendo aí, ó. Foi feito todo, de ponta a ponta. Usamos o material da Perú, esse material bom. aquela cera de carnaúba Trips, Asterwax. Asterwax. Ela é de carnaúba. Ela é passada e retirada com esse plano de microfibra. e acabou ficando um trabalho de primeira dele. Nesse dia impossível, a gente entrou noite adentro, terminando, era o último dia de acabamento dele, para finalizar. Mas a... A história dele é que ele estava jogado, antes de eu pegar ele, jogado no meio dos capim, na frente da velha da calçada. E, por incrível que pareça, tinha capim nascendo dentro dele. Eu não pude mostrar todas essas cenas nos vídeos antes, porque... Na hora nem me ocorreu de fazer vídeo, mas como a história ficou tão comprida, eu digo, foi, sim, sim. Esse... Eu vou ter que ir filmando, vou filmar todas as cenas e no fim do vídeo. E fui postando, fui postando. Inclusive, tem todos os vídeos na íntegra da operação dele, no meu canal aí. Vocês podem olhar de todos os detalhes que foram trabalhados. Porque esse resumo que está aparecendo nesse vídeo aqui, é um resumo de seis ou sete vídeos que foram feitos dele, postado no canal Casal do Madreiro. Vamos lá, dei uma visitadinha lá, uma curtidinha, depois o resto desse vídeo aí, vocês vão ver. A história é bem comprida. Logo em seguida, eu fiz a troca do kit de viagem, que ele acabou arrebentando o cabo de viagem dentro da garagem. E eu tive uma sorte no Endonha, porque foi dentro da garagem, como se fosse na rua, teria me ferrado. Tirar um carro, eu que ando pra tudo que lado. E na grande Porto Alegre, o trânsito é violento. É bem trocado. As nossas cidades são muito estreitas. E aí, depois da troca do kit, ele ficou beleza, pura. Instalei um contagiro, esse contagiro eu fiz num painel de monza. Tinha um painel de monza, eu vou fazer um contagiro. Piguei, tirei o circuito eletrônico dele, depois estraguei, salei o vacômetro. Inclusive, funciona bem pra caramba, depois do vacômetro eu passei para economizar bem mais. E permite que tu tenha controle da aceleração. Dei um trato nas rodinhas dele, botei, eu pintei ele de pretinho e até inclusive viajamos com ele. Mas, depois que eu terminei de pintar, eu coloquei as carotinhas dele de volta, instalei um zack long life, que é forte. Porque a nossa intenção sempre foi pegar ele e transformar ele para viajar, viajar, sair viajar, acampar, ir pra campo. Nesse dia aí, nós estávamos na Havan, terminando de comprar a nossa barraca. E nossos apetrejos que precisavam, já tinham botado aquele baú, bagageiro baú em cima. Eu comprei aquela barraca gazebo, transformamos o interior vindo em cama, como vocês estão vendo aí. Fizemos um ajuste ali no esquema dos bancos, que dá pra transformar os próprios bancos em cama. E tá nesse vídeo aí também, vai ter o card aí, tá o card aí, se inscrever, não pode ir no vídeo. De todas as partes que apareceram no vídeo, aí vocês vão ter um card. Pra cada setor desse vídeo, vai ter um card do vídeo em si. Aí é o momento em que a gente está saindo pra nossa primeira viagem. Nós fomos direto aí, estamos acampados na Barra do Churri, Camping Rota 66. Dali nós fizemos um tour de volta, passando por todas as praias que nesse vídeo não vai caber. Mas eu vou fazer um vídeo mostrando todas as voltas que a gente deu comigo. E aí, se vocês gostarem, se inscrevam no canal, dê um joia, compartilhem com os amigos. E obrigado a todos, até a próxima. E hoje ele está aqui, na frente da minha casa, estacionado, sabe, totalmente em condições. E faço entrega, busco, passeio, vou pra todos os lugares com ele. E não nega fogo nunca, sempre bom. É perfeitinho. Bonzinho pra andar. Os bancos traseiros, ó, tudo no lugar. Se transforma em cama. Se transforma em cama quando a gente viaja. Aí, ó, perfeitas condições.